Fala meu amigo, fala minha amiga, e aí tudo bem com você? Como é que você tá? Bom, eu vou fazer um vídeo diferente agora e se você gostar e me der um feedback aí comentando o que você achou, eu vou criar um quadro pra toda semana postar de dois a três vídeos desse jeito, fazendo react, reagindo a alguns vídeos do YouTube, seja em qual nicho for, ou ganhar dinheiro, entretenimento, o que for. Bateu, gostei, eu vou lá e faço, e se você gostar aí eu continuo, beleza? Eu tava navegando no YouTube hoje e me deparei com um vídeo que eu achei muito legal, o início, e como eu vi que era um vídeo que tinha muitas visualizações, eu falei, pô, pode ser legal, aí fui lá e comecei a assistir e vi o início, pô, é bom, vou reagir a esse vídeo, então, aqui estou pra reagir junto com vocês a esse vídeo, esse programa te enganou e hoje você vai saber como, esse é o título do vídeo, inclusive é o meu também, e nós vamos assistir agora, o canal é o Nerd Show, tem várias coisas nesse estilo, eu quero assistir esse vídeo aqui junto com você, bora lá? ... mais popular da nossa geração, mas sempre tinha alguém que dizer pra... Galera, é um vídeo que vai falar de programas que enganam os telespectadores, mostra uma coisa, pô, na verdade, é outra completamente diferente. Acreditar em tudo que a gente via nela, né? É justamente sobre algumas vezes que a TV te enganou, que eu vou falar aqui hoje no Nerd Show, você vai se sentir agora vingado, então, bora lá, né? Se sentir vingado, por quê, mano? O João Kleber é uma figura séria... Galera, esse cara aqui é muito bom, tá? Esse cara é bom, ele faz o estilo apresentador que é diferente, né? Porque ele é meio cômico, ele faz caras e bocas, ele faz um negócio bem legal, que prende a atenção da pessoa e acaba gerando uma retenção monstra aqui. Eu lembrei ainda a televisão brasileira, que sempre teve nos confins das emissoras mais duvidosas, fazendo coisas dos gostos mais duvidosos. Tô brincando, tá, João? É só brincando. Antes dos anos 2000, ele já tinha aparecido em emissoras locais... Ah, que viagem! ... mas o sucesso nacional... Aí, vocês já tinham visto aqui, João Kleber? Aqui, ó, João Kleber com essa cara aqui. ... mas o sucesso nacional veio mesmo com as pegadinhas do Eu Vim na TV, na RedeTV. Ah, deixa eu me ajeitar aqui, pra gente assistir juntos. ... o pessoal do Pânico, da Jovem Pânico... Depois disso, ele já mudou de programa, já mudou de emissora, voltou pra RedeTV, foi pra Portugal fazer um reality show em Portugal, mas o espírito sempre foi o mesmo. E atualmente, ele tem o João Kleber Show, lá na RedeTV, com um quadro de pegadinhas, né, pra variar. E a gente sempre fica na dúvida se aquelas pegadinhas são de verdade ou não são. Tanto dele, quanto as duas filmes sãs e tal, né? A gente fica assim, só o pessoal que é desmonetizado, que toma porrada no YouTube, ele sabe que é de verdade. Quem sabe que é um idiota? Já dei uma cutucadinha nos caras aqui, ó. Ô, velho, na moral, eu nunca acreditei naquelas pegadinhas do João Kleber, muito menos nos testes de fidelidade. Aí quando entrou aquele negócio de, tipo, descobrir, né, revelar, vou revelar que a menina falou que fumava papel, o outro disse que botou o filho no Facebook, o negócio do nome do filho, essas pantomias. Ali foi o que eu falei, é, velho, não é mesmo, não. Mas acontece que em uma gravação de pegadinha pra esse programa dele... Pô, essa aqui foi massa, velho. ...produção acontecendo por detrás das câmeras. Aí, galera, depois disso aqui, foi que eu bati o martelo mesmo e falei, não, é... é ruim, é combinado mesmo, não tem jeito não. Olha isso aqui, eu tinha visto imagem, nem tinha visto vídeo ainda disso aqui. Olha que safado, velho. Olha a galera toda atrás, olha a câmera ali. É gigantesca dessas na frente da barraquinha de espeta, né? Isso sem contar que de onde o cara veio, vá pra ver o outro lado da barraca. Mas se você ainda não tiver convencido... Olha a câmera aí, gente. Tá apoiada com tripé e tudo. É uma produção louca. E eu sei achando que fica escondida dentro de uma van. Não, não parece. Até nós somos mais bocos. Só não tem iluminação porque, assim, tá de dinheiro. Fora isso, tem tudo. Outro apresentador que de tempos em tempos muda alguma coisinha, soma um pouco, mas sempre volta o mesmo, é o Ratinho. E o programa do Ratinho é um grande clássico do SBT, que estreou em 98, sendo que ele seria uma das contratações mais caras da emissora até então. E parecia que o investimento tinha valido a pena, porque a audiência do programa era excelente e ameaçava, inclusive, o hip-hop da novela das oito. Cara, eu me lembro, eu me lembro. Você se lembra, gente? Cara, eu me lembro, velho. Você pegou essa época? Eu peguei. Eu assistia, pô, era uma febre nessa época. ...contar histórias e flagras reais de pessoas comuns que tinham traído o marido ou a esposa, pegado um cunhado ou feito qualquer outra coisa que o povo gosta de ver e começam os negócios de áudio. ...tire antes, se instintou. No final das contas, é sempre um negócio diferente, né? É a mesma premissa do caso de família, que segue inabalado até hoje mesmo lá no SBT. Eu não sei como que o Silvio Santos nunca socou o João Kleber no meio dessa bagunça, mas não é um mexidão, né? Mas então, com esses casos da vida real, o programa ia lá, né? De vento em popa. Até que lá na redação da Folha, chegou um homem dizendo que queria fazer uma denúncia contra um novo apresentador do SBT. É engraçado falar que o Ratinho é um novo apresentador do SBT. Eu não lembro, não. O jornalista Daniel Castro foi ver o que se tratava e era um homem humilde que tinha participado de um dos casos do programa, onde a esposa teria traído ele com um homem e ele teria filmado tudo. Só que, na verdade, é que ele era um homem desempregado que só tinha topado fazer o papel por conta do cachê de 100 reais, que era uma bela grana lá em 98. Foi aí que o jornalista começou a investigar e descobriu que existe uma agência de finanças especializada em encontrar pessoas desesperadas por um emprego que topassem fazer qualquer cena na televisão. E o pior é que até a pancadaria que rolava era instruída pela produção. Você acredita no negócio desse? Pior que você deve acreditar, né? Acertou miserável. Depois que a matéria foi publicada, foi uma treta pra tudo quanto é lado. A audiência do programa caiu e chegou ao ponto do próprio Ratinho admitir a história e dizer que seria demitido junto com a equipe toda. Até o Ministério Público e os Direitos Humanos entraram na história. Deu ruim, hein? Afinal das contas, o programa expunha a audiência de pessoas necessitadas e vendia isso como uma história verdadeira. Dessa época aí, só o teste... Ô, ô, galera. Agora, o lance de vender como uma história verdadeira, beleza, é uma coisa. Agora o Ministério Público meteu o bedelho aqui e dizer que, ah, porque tá pegando pessoas desesperadas e expõe um ridículo, ô, meu irmão. É um trabalho. Ah, limpa a bosta também, né? Ruim. O combinado não sai caro, não tem jeito. Chamou, explicou o que que é. Você topa, topa. Tá aqui, assina aqui. Você vai fazer e toma lá o seu dinheiro. Acabou. O Ministério Público quer ninguém entrar em... em briga dos outros. Por quê? Eu, hein? E tá aí até hoje. Porque ele não é o... E na saudosa MTV dos anos 2000, além dos programas brasileiros que a gente adorava, também tinha um monte de programa gringo que passava na grade com legendas em português ou até dublados. Um dos mais legais, que o pessoal mais gostava, era o MTV Cribs, que mostrava a câmera com uma celebridade. Você lembra desse programa? O original começou a ser recebido em 2000, e dezenas de casas vieram pra MTV Brasil com grandes nomes, tipo Robin Williams, Snoop Dogg, Van Lundersen, ou Dufo Fighters, Alcarap, eu esqueci o nome dele, e por aí vai. Pra quem não entendeu, Crime, ou Cribs, ou qualquer coisa que eu sou inglês e permitiu você entender, ou eu falar, né? MTV Cribs. Em inglês, significa berço, e pode ser usado como uma gíria pra falar da nossa casa, como se fosse a gente falar um barraco, sabe? Nosso barraco e tal. É, é, MTV, é. What? O programa era um sucesso. Teve mais de 180 celebridades participando do rolê pela casa. Mais ou menos igual a turma pelo apartamento que acontece no YouTube, né? Gente, hoje é o dia da turma na nossa casa. Só que aí que veio a bomba. Em 2004, um homem moveu o processo contra MTV por terem gravado o interior da casa dele sem autorização. Ué, que viagem. A casa desse cara era a casa que o rapper de Arruli tinha aparecido no episódio dizendo que era dele. Hoje, agora, quem faz isso são os youtubers, né? E os professores do marketing digital. Você quer ganhar uma Ferrari que nem essa aqui? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. O próprio MTV alugava a casa, fazer... Ah, e vai entender. Se esses caras ganham muito dinheiro, por que que não mostram a casa deles? Por que que não mostram a casa dos outros? ...agente de trouxa. Por que a gente se sentia pensando que a casa era daquele jeito porque o artista quis? Os fãs deveriam ficar super felizes de ver essa intimidade, né? Para no final das contas ser só um cenário. Um dos casos mais famosos foi do cantor britânico Robbie Williams que mostrou uma casa mas depois a atriz Jamie Seymour acabou soltando que a propriedade era dela. O que que aconteceu? É que os dois eram amigos. Eles estavam alugando o lugar. Mas depois, em outro episódio ele mostrou a casa dele de verdade. E a cantora Jô... Por que que não mostrou no começo, Laura? Você lembra dela? No episódio que ela aparece a casa afirmada era de um tio dela. É mentira. E o Fifty Cent não mentiu sobre a casa dele. Mas as três em rádio que estavam na garagem eram alugadas. Eu não sei, essa é uma casa. Mentira! Parecendo vendedor em curso. Não, porque chuntei ré. No episódio das Destined Childs, né? Say my name, say my name. O que que se você não sabe é o grupo da Beyoncé antes da carreira só o dela? Fez de tudo pra gente acreditar que elas moravam juntas numa mansão no Texas. Welcome to our club. Please come on here. Mentira. Além disso, não sei verdade. Mentira. Mentira. No meio, né? Pra jogar um sapato que patrocinaram elas. Como se fosse alguma coisa assim, super natural. Outro programa americano que veio traduzido pra cá foi o Day Smile Ride, que era de reforma de carro. Ah, Lata Velha. Pois é, esse Lata Velha gringo dava um trato monstruoso nos carros das pessoas e deixava quase todos parecendo uma miniatura de Hot Wheels, né? Aí você diz, come, vou colocar aqui um Playstation, aí que vai ter sete LCDs. O carro, quanto mais LCDs, melhor ele ficava pra eles. Pra quem gosta de carro, o problema era um trato cheio. Porque eles faziam um trabalho perfeito nos carros que apareciam lá. Pena que era tudo mentira, né? Olha só pra você ver. O site HuffPost resolveu conversar com pessoas que tinham participado do programa quase dez anos depois da exibição. E vários deles afirmaram que tudo passava de uma fachada. E a fachada, literalmente. Porque foi quase uma unanimidade. Visualmente, o carro tinha ficado muito bonito. Mas por dentro, as coisas eram as mesmas. Motor, parte elétrica, os caras não arrumavam nada. Em alguns casos, foi dito que o carro tava velho, mas funcionava. E depois do programa, eu parava de funcionar pra não conseguir aguentar todas as modificações estéticas. Um dos caras que levou o carro lá, falou que precisou trocar a suspensão e os pneus do carro um mês depois de ter recebido o veículo do programa. Porque o carro ficou mais pesado. Mas eles não trocaram absolutamente nada pra compensar isso aí. Além de mostrar que é muito fácil enganar a gente, isso também mostra que às vezes ficar com o seu costa 98 é a melhor opção que você tem por aí. Você tá que rir aí, né? Eu tô te vendo rir. Você tá vendo como é que é divertido, Nerd Show? Então escreve que eu sei de segunda a sexta vai ter diversão garantida, tá? E também um pão de queijo. Aí, galera, corre lá, escreve lá no Nerd Show. O canalzinho é top. Eu queria ser repetitivo e tal, mas eu vou ter que falar do John Kleber mais uma vez. Mas a culpa não é minha. Foi ele que te enganou de novo. Não me diga. Dessa vez, foi no programa Canal Aberto, também na RedeTV. Ele levava algumas pessoas com histórias muito sofridas pra contar no palco, né? Aí, meu Deus, minha história sofrida, máquina de fraldas. Isso era no Google, mas também encaixa o impacto da fralda. A plateia e muita gente da casa ficavam emocionadas, né? Com as histórias que rendiam uma audiência bem boa. Só que em nome dos profissionais da televisão, pelo menos foi assim que ela falou em 2002, a Claudete Troiano decidiu expor tudo no seu programa, que era concorrente na Record, o Note a Note. Você lembra? Mais um gurinzinho aqui pra conta, tropa milionária, filho. Todo mundo ao contar que ele apanhava do próprio filho. Depois ela conversou com um homem que disse ser ator, tanto ele quanto o filho que apareceu. Olha que safadeza! Podia ter sido só essa? É brincadeira, velho. O cara se prestar um papel desse e ir no programa dizer que apanhava do filho. Rapaz, você é meu pai, eu acho que eu ia lá e dava uns catiros e papo. Meu, toma aqui, a placa vai ser besta. Você quer apanhar? Toma. Mas a Claudete estava empenhada e mostrou outros casos de mentira, fazendo tipo uma esposa de nunca antes vista na televisão brasileira. Então a gramatização seria eu interpretando uma mãe que desconfiava da sexualidade do filho. É lógico que João Kleber não ficou nem um pouco feliz com essa história e também rasgou o verbo ao vivo, dizendo que a Record fez a proposta pra ele. Mas como ele não tinha aceitado, eles estavam mentindo pra destruir a imagem dele. Da mesma forma que a Rede Record me procurou pra eu ir pra Rede Record trabalhar pra um contato milionário, podia ter me chamado e dizer o seguinte João Kleber, você que é apresentador do programa, vou te alertar de uma coisa, estão te enganando. Então o seu negócio ficou feio. Mas o que a gente tem que saber disso? De um jeito ou de outro, alguém enganou a gente. Você quer ficar de qual lado? Agora você escolhe aí e me fala nos comentários do vídeo. E Claudete, vou te dizer aqui pra você, apesar de tudo, eu não tenho bronca de você, eu tenho pena de você. A família inteira se reunia na frente da televisão pra tentar acertar as perguntas do show do milhão. E todo mundo ficava gritando a resposta, né? Como se o participante de lá te fosse escutar alguma coisa, você tá falando aqui. É a B, seu idiota! É a B, eu tô falando que é a B, ele me escuta, é a B, por isso que ele não ganha um milhão. Quando alguém parava ou errava e ainda tinha tempo de programa, o Silvio Santos colocava a ficha de alguns candidatos que estavam na plateia pra ver quem que ia participar. E depois, ele sorteava o escolhido pegando uma ficha qualquer. Só que tem um detalhe aí, você lembra que o programa passava praticamente todo dia. E não dava pra esse monte de gente ficar indo no programa todo dia pra não ser chamado e isso indica que talvez esse sorteio não era tão aleatório assim. Você tá entendendo como é que eu tô... que é onde eu tô querendo chegar? Pois é. Tinha um vídeo no YouTube de um episódio do show do milhão de 1999 que no ângulo da câmera dá pra ver bem a caixa onde o Silvio Santos coloca as fichas. Ele coloca todas em um buraco mais perto da lateral da caixa e na hora de tirar ele pega por um buraco no centro. 3. Vou campear. Oi, rapaz. 4. Eu vi isso e fiquei como se eu tivesse revelado toda a farsa do programa. É como se ele encaixasse assim do lado. Encaixou do lado. Foi deletado. E lá se foram as minhas provas contra o Silvio Santos, né? E depois eu procurei mais um pouquinho e achei de novo pra mostrar pra vocês e provar que eu tenho um ponto. O SBT quer me licenciar. Licenciar não. Silenciar. Ai, ai. Vem virar milhão do show do milhão. Vem virar, né? Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e visto como você foi enganado durante todos esses... Meu povo, tá aí o vídeo. Foi muito interessante. Eu achei legal. E se você gostou do vídeo corre lá, se inscreva. no canal Nerd Show se eu tô mostrando o vídeo do cara nada mais justo, né? Do que falar do canal. E se você gostou desse momento aqui de react é o primeiro, óbvio, né? Vamos fazer outros aí melhorando. Se inscreve aí no canal. Comente aí o que você achou. Curta esse vídeo pra ajudar o canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo do curso milionário com o YouTube caso você queira aprender como trabalhar com o YouTube, tá certo? Forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.